Depois da apresentação oficial do técnico Rafael Jax, na tarde de segunda-feira, a terça foi para conhecer de perto cada peça que compõe o Águia de Marabá. Essa aqui foi a primeira conversa do novo treinador do Azulão, acompanhado da diretoria com o time. Rafael Jax recebe a equipe na terceira colocação do Grupo 1 da Série D, com 20 pontos. Bem próximo de conquistar uma vaga na segunda fase da competição, Jax busca o equilíbrio, mesmo correndo contra o tempo. O próximo jogo do time já acontece no sábado, contra o São Raimundo. Bom, iniciamos a semana agora procurando entender a característica de cada jogador no dia a dia. E baseado naquilo que for apresentado durante a semana, os jogadores serão escolhidos para iniciar o jogo final de semana, no sábado, mas valorizando o trabalho de todos, porque não se conquista os objetivos apenas com os jogadores, e sim com o grupo inteiro. E esse grupo é consciente disso, tenho certeza que vai entender dessa forma. Motivação é a palavra-chave utilizada por Rafael, agora no comando do time de Marabá. Em primeiro lugar, eu espero um grupo extremamente motivado e concentrado, espero uma torcida que jogue junto com a gente, e dentro disso daí, a união dessas forças todas, a gente buscar o nosso objetivo, que é a vitória. E aí E aí E aí